Eu lembro de um show da TT muito engraçado, que ela levou todas as plantas dela. E rolava muita história no livro. Uma vez eu lembro da TT, tinha um show da TT lá. Eu fui levar a TT na TV Cultura, que tinha um programa ao vivo, tipo seis da tarde. Não lembro qual era o programa, né? Ao vivo e tal. E eu que fazia o link e tal, fui levar a TT, peguei a brasa lá, a minha brasília vermelha, e fui lá, fui levar para a Cultura, para a TT, sexta-feira, acho que era uma sexta-feira. Aí a gente saiu de lá da TV Cultura, chovendo pra cacete, mas chovia. Sabe aquela São Paulo chovendo, né? Numa sexta-feira, eu na marginal com a TT, a TT tinha que montar o cenário do show. Que era eu, a Craviola e a Samambaias. Eu na marginal com a TT e o Ponteiro lá embaixo, ela não sabia dessa história, eu digo, vai acabar essa merda dessa gasolina aqui, e ela nervosa, aí eu segurando. Até tinha grana com a gasolina, mas não pintava nenhum posto, não conseguia sair. Foi uma tensão, assim, pesada, mas tudo bem, conseguimos chegar e tal. Aí passamos na casa da TT, apressado para eu pegar as plantas dela, que seriam o cenário dela, que a gente tinha que montar ainda. Puta, ela mandou descarregar tudo, tirar da casa dela para levar tudo para o Lira, que louquinha. Eu lembro da gente descer naquelas escadas, com aquelas Samambaias, e todo mundo me ajudando com a Samambaias. A gente tem que ajudar ela e tal, aí a TT foi conversar com as plantas, explicar para a planta, para a planta, para onde ela ia, que elas iam fazer. Você vai ver, você vai ter cenário. Eu falava com a Samambaias, todas as plantas, e ela ficou ficando, é um barato. Aí ela pegou, aí a gente chama a Brasília de planta, bicho, eu fui dirigindo a Brasília da TT, Samambaias aqui, com a espada do São João e a balançada. Aí chegamos no Lira, a TT repetiu o ritual, explicou de uma para uma, porque ela me contou na época que as plantas eram quem escutavam ela quando ela ficava em casa cantando e ensaiando. E ela acordava que a hora que os pássaros melhor cantam, é quando amanhece o dia que eles cantam. Então, amanhecido o dia, você fica escutando e tal. E era a hora que ela aproveitava para ensaiar. E ela ensaiava quando o dia estava amanhecendo. Os vizinhos provavelmente não gostavam muito do pé.